Fala aí galera, Wesley aqui, trazendo mais um videozinho, desta vez no jogo chamado Stick War Legacy. Este é um joguinho de graça, tá? Ele pesa cerca de 200 MB, é bem levinho, dá pra brincar tranquilo. E aí eu vou mostrar aqui um pouco de como que funciona o jogo. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra não perder novos vídeos, tá? E deixa um like neste vídeo que é muito importante pra mim, então por favor, não se esqueçam do seu like neste vídeo que ajuda bastante, tá? Bom, este é um joguinho de graça, eu vou deixar o link do jogo na descrição caso vocês tenham interesse. Ele é de combatezinho, né? E ele é uma recomendação de vocês, tá? Um joguinho novo, me recomendaram trazer e aí eu tô aqui trazendo pro canal. Clicando aqui temos uns 4 modos, né? O modo infinito, que é umas hordinhas, aí tem um torneio que, bom, é quase igual, né? E aí tem as missões semanais e a campanha clássico, vamos aqui mostrar um pouco de como funciona a campanha. Ele é um joguinho de combate, farm, na direita tem o inimigo, na esquerda somos nós, né? E aí na campanha, ela funciona que cada fase tem uma determinada situação. Ó, vamos clicar aqui, ó, eu tô em 84, tô quase completando a campanha, ela é bem curtinha. Eu não sei se batendo 100% vai me liberar as mesmas fases, só que mais difíceis, né? As mesmas fases. No caso, bota aqui pra carregar, ó. E aí, o joguinho dele é bem simples, é stick, tá? Certo? Então, vocês sabem que o estilo gameplay é bem tranquilo, ó. Colinas congeladas. Aí cada fase da campanha, né? Tem um... tem a lordzinha, né? E tem o seu desafio diferente do outro, né? Ó, colinas congeladas. Você encontrou o campo dos líderes da elite dos seus inimigos. Destrua, destrua a estátua dos inimigos, das elites, ó. Essa aqui é a minha estátua. E aquela ali é a estátua do inimigo, ó. Eles tão botando uns carinha pra trabalhar ali. Que eles são os que mineram o nosso ouro, né? Eu contratei aqui, ó. Tem o jogo 2 e eu contratei mais 3 pra poder farmarem. E aí aqui é um farm automático, né? Eu posso clicar nele e fazer o farmzinho pra ir mais rápido também. Aí eu clico aqui, ó. Bom, aí eu... eu quero largar ele, ó. Sai, sai, sai. Aqui, ó. Clica na estrelinha e aí ele volta. Deixa farmando automático, tá? Porque uma hora que atrapalha, ó. E aí é o seguinte, ó. Ele tá armando as defesas deles ali. Eu tenho meus personagens ali. Cada um custa uma quantia, né? De ourinho ali. E aí o bacana desse jogo é que eu tenho... Ó, ele já tá me atacando. E o que eu posso fazer? Eu posso defender. Botar meus personagens pra defender. Atacar ou recuar, né? Que aí eles vão pra base, ó. Vai todo mundo recuar até os carinhas do ouro. E aí vai spawnar arqueiros, né? Que defendem a base. E esses não são os meus de custo. Ó, ele vai me atacar aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou construir mais gente aqui pra defender. Vou ter que atacar aqui, porque não tem jeito. Certo? Ó, como eu construí bastante gladiadores. E esses gladiadores é o seguinte. Eles têm uma defesa maior contra... Contra arqueiro, né? Ó, eles tão recuando. E meus carinhas vão pra trás, né? Aí o que eu posso fazer? Eu posso deixar eles parados aqui, ó. E aí eles vão ficar na defesa. Vão proteger os meus carinhas que mineram. E eles vão ficar aqui na defesa esperando caso eles voltem ou não, né? Vamo lá. E aí aqui tem o cara da espada. Aí tem o gladiador que custa 500. Tem os arqueiros. Tem mago. E tem um gigante também, né? Vamo contratar aqui um mago, ó. E aí tem um cooldownzinho que demora mais pra poder... Ahn... Ahn... Pra poder spawnar, né? Isso aqui custa mais e demora mais pra spawnar, ó. Os carinha aqui tão farmando dinheiro. Ó, é automático, né? Eu contratei bastante por suficientes. Eu posso contratar mais, mas não tem... Ele não vai pegar aqui dessas minas, né? O que vai acontecer? Ele vai ir lá do outro lado, invadir a área do inimigo pra poder roubar a área dele. Mas aí eu só faço isso quando eu tô bem na frente, né? Como tem os caras que tão aqui, ó. Eu não tenho muita tropa pra invadir ainda. Vamo contratar o gigante aqui pra vocês verem como ele é, né? Contratei também o mago, né? Que o legal do mago, né? Que ele dá um dano em área e ele spawna personagens, né? E o combate do jogo é esse, tá? Ele é bem simplesinho. Você tem que ficar aqui de olho no que que vai acontecer, ó. Tô olhando aqui, ó. Ele tá equipando umas tropinhas. Eu também tô equipando as minhas. Tô montando, né? Vamo dar um ataquezinho nele. Opa, cliquei aqui no botão de... Ó, o gigante tá indo lá atrás, né? Então eu vou adiantar um pouquinho minhas tropas. Aquele gigante é o que custa 1.500. Olha lá, aquela caveirinha, assim, ó. Ó, vou botar eles pra recuar. Eles vão perder os recursos. E eu vou conseguir bater um pouquinho na torre. Se eu ver que eu tô perdendo muito, né? Eu boto o pessoal pra recuar. Pra eu não perder todas as minhas tropas. Vamo lá, ó. O mago é bom que ele spawna personagens, ó. Aviso, o inimigo chamou reforços. Ó, chamou reforços. Vamo dar uma recuada. Vai ser difícil. Vamo bater em retirada. Tá, não tenho ouro suficiente. Vamo ficar em prontidão, ó. Porque os meus arqueiros vão começar a atacar os caras, né? Enquanto eles avançam. Aí, vambora. Agora vai ser a batalha final aqui. Vai dar uma quedadinha de FPS, né? Já vou botar uns carinhas pra atacar. O gigante tem bastante vida, né? Como vocês podem ver, eu tô invocando outro gigante. Então vai demorar aqui. Vou gastar meu ouro com quatro arqueiros. Ó, matamos o gigante dele. Mas eu tenho poucas tropas, né? Essa confusão toda não dá pra ver direito quem é tropa de quem. Mas eu botei pra atacar, ó. Tá vindo meu outro gigante. Esse ali já deve tá com pouca vida, né? Ele tretou com... Nossa, ele tá com muita vida ainda. Ele não tomou dano do outro gigante. Ó, chamei arqueiros. Vambora. Agora vamos atacar com tudo. Fiz aqui, ó. Tá, o máximo é 50 tropinhas, tá? Fiz mais oito ali. Botei pro ataque. Vambora. Vamos tentar ganhar isso aqui. Vamos lá. Ó, os dois gigantes ainda tem bastante vida. Agora eles vão começar a bater na torre inimiga. Deu até a torre. Passei de fase. Ó, meus arqueiros tão atirando lá de trás, ó. Eu comprei bastante arqueiro, né? IG, bem tranquilo. Aqui esse raiozinho, tá? É uns bônuszinhos que eu posso ativar pra... Os mineiros pegarem coisas mais rápido. O arqueiro ter mais dano. O espada xing ter mais dano. Mas nem precisou. Completei. Demorei cinco minutos. Quando eu completo o suficiente de estrelas ali, eu ganho um baúzinho. Acho que eu tenho um baúzinho pra abrir também. E aí aqui, né? Toda fase que você... É. Rola um anúnciozinho, né? Vou pular o anúncio aqui e já volto. Joga sem internet, tá, gente? Pra não aparecer anúncio toda no final de fase. Aí, em cada final de fase, você ganha dois pontos pra poder upar, né? Essas barrinhas azuis aqui do lado é que tá upado no máximo. E aí eu posso upar duas habilidades dos meus personagens que eu escolho, né? Eu clico aqui no quadradinho. Ó, mais 30 de saúde dos gants por nível, né? Gastar um ponto. E aí eu posso escolher ou o cajado. Ó, mais 15% de dano de atordoamento do Magic nível, né? Do meu mágico. Maior a velocidade de caminhada. Ele vai andar um pouquinho mais rápido. E aí eu escolho aqui qual que eu vou. Eu vou upar um pouquinho mais a vida dos gants, né? E... Deixa eu ver. Meus arqueiros estão no nível máximo. Acho que esses espartanos aqui, que eles são bons. Saúde por vida e chance de bloqueio por nível. É. Vou upar isso aqui também. Pronto. Esse aqui é a campanhazinha. Aí cada fase tem uma coisinha, ó. Tem um mapinha aqui, ó. Liberei aquelas fazinhas ali. E aí cada mapa começa de uma forma diferente da outra, né? Vamos voltar aqui pro menu principal. E eu mostro um pouquinho dos outros modos. Ó, missões semanais, né? É a mesma coisa. É o mesmo combate. E aí tem suas regras. Cada missão tem as suas regras, né? Você vai poder ver aqui. Às vezes ele limita os personagens que você pode usar. Cliquei aqui. Tá dando um loadzinho. Ó. Temos aqui quatro missões. Essa semana é a do 117. E aí já foram dos meses anteriores, né? Que eu não joguei. Mas tinha bastante, tá? E aí é o mesmo esquema. Acho que eu fiquei sem áudio. O jogo deu uma travadinha. E aí tem esse problemazinho. Já volto. Bom, voltei aqui como eu já estava dizendo, né? As missões semanais tem a sua própria regra, né? E aí tem o nível dificuldade, normal, hard ou insano. E aí é que cada um tem uma diferentezinha, ó. Tem esse aqui que é... Esse negócio aqui que eu não sei o que é. Esse aqui é outra, as regras, tá? E aí... Essas são as missões, né? O torneio... Clicando aqui. Ele vai passando por rounds, né? Eu não sei muito bem. E aí... É a mesma coisa, tá? O combate do jogo, ele é... Aquele lá que eu mostrei. Na campanha. Ele é bem simplesinho. E o infinito... Ele tem uma lordzinha. Não sei se vai tocar aqui de novo. Que tocou uma cutscene bem bonitinha. Uma... Cutscene de... História estilo mangá e tal, assim. Foi bem bacana. Não sei se vai mostrar de novo. Deixa eu clicar aqui em novo jogo. Ó. Vai mostrar. É bem bacana. Eu posso ali pular ou não. Tem tudo uma lordzinha, né? Do modo survival. Isso aqui é modo infinito, tipo... Vai vindo zumbi e você tem que tentar sobreviver... Até onde você vai conseguir chegar. Ó. Toma, mano, as maracas. A arqueira defendeu o mago, né? Foi por pouco. Apareceu um zumbi do nada. E aí... Não! E aí... É bem legalzinho. Eu gostei bastante. Ó. Noite, um de sobreviventes, né? E aí eu tenho esses quatro carinhas aqui que já vão estar vivos, nascendo. E aí eu posso chamar mais, ó. Tem um pouco... Tem... Minas de ouro, né? Tem poucas. E aí eu posso... Comprar mais carinhas pra farmar... Ahn... O ouro, né? Vamos contratar três. Eu já tenho esses caras pra defender. Eu posso botar eles pra atacar ou voltar pra base, né? Volta pra base, vai todo mundo, incluindo os caras que ficam mineirando. Aqui, ele vai ficar na defesa enquanto os caras mineiram. Então, tem esses três coisas. Ó, tá vindo zumbi. Eu vou botar pra atacar. E aí essa aqui é a noite 1, né? É bem nincisinho. E aí vai passando um de dias. Ó. Vamos contratar mais arqueiros, né? Quando eu tiver um ouro ali. O dinheiro suficiente. Nossa, tem bastante. Vamos recuar. Recua, recua, recua. Vamos contratar a gente normal mesmo. Soldadinhos tranquilos. E aí o jogo é esse, tá? Esse é um joguinho bem... Tranquilo. Ele é leve. De graça. Você pode baixar no seu celular. Eu vou deixar o link do jogo na descrição, tá? Se você gostou desse vídeo... Ih, deixa eu avançar aqui, ó. Senão vão atacar o cara que tá mineirando dinheiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Que é muito convite pra mim. Então, por favor. Não se esqueça de dar um like, tá? E se inscreve no meu canal. Ative o sininho pra não perder novos vídeos. Jogos de celulares, eu sempre tô trazendo aqui. Jogos de graça, né? Principalmente pra poder ser assistível a todos, né? Eu sei que tem gente que não pode comprar jogos de celular. Enfim. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui.